E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, aula de filosofia, conforme prometido, eu falei isso em redes sociais, tá? A gente vai falar hoje sobre um tema bem interessante, e é um aprofundamento também em um filósofo bem cobrado, que é René Descartes. Nós falaremos hoje sobre a questão do dualismo, né, o dualismo de substância, ou, melhor dizendo, a relação entre corpo e mente, concepção em Descartes de corpo e mente. Então, já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tem história, filosofia, sociologia, muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a relação dualismo em René Descartes. O René Descartes, o conceito de dualismo de substância, ele já é extremamente didático, o nome, né, já é extremamente didático para a gente entender o que o Descartes está querendo falar. Então, ele diz que há uma dualidade entre corpo e alma. Basicamente é isso. Ele mostra pra gente, ou ele defende pra gente, que corpo é diferente de mente, tá? Corpo e mente. Então, ele fala pra gente que corpo é totalmente diferente de mente e que são formados por substâncias diferentes, certo? Então, isso é muito importante. O corpo, pra René Descartes, ele não pode agir sozinho porque ele não tem consciência. Então, o corpo, ele não age sozinho, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, e ele depende, logicamente, da mente, mas ele não tem consciência. Se nós tivermos uma mente desprendida desse corpo, basicamente esse corpo não vai se movimentar, não vai se movimentar, entenderam? Então, essa ideia do Descartes, gente, vai encontrar resistência no que a gente vai chamar de fisicalismo mais pra frente, que o fisicalismo, ele já vai defender em linhas gerais, tá? Porque é muito mais complexo do que se pensa aqui, do que a gente pode falar. Mas o fisicalismo, ele defende também uma ideia de que os estímulos do corpo são gerados pela mente, mas que mente e corpo são formados pela mesma substância. Então, o Descartes, ele fala, não, o Descartes não acredita nisso, o Descartes acha que são coisas diferentes. É só vocês lembrarem, isso é muito importante, lembrarem daquela famosa frase em Descartes, quando a gente fala, por exemplo, depois lá no solipsismo, do cogito ergo sum, ou penso logo existo, que pro Descartes, a sua mente, a sua consciência, ela funciona independente do seu corpo. Lembra daquela ideia do solipsismo, de que e se nós estivermos sendo tomados por um ser maligno, que nos faz dormir eternamente, a gente não tá acordado, a gente tá dormindo, qual que é a única certeza que eu posso ter? A única certeza é, eu tenho várias dúvidas, desconfio de tudo, menos na própria dúvida, mas a única certeza que eu posso ter é que eu existo, porque a minha consciência está aí. Já eu não sei se vocês existem, eu não sei se essas coisas materiais existem. Então ele já tá fazendo essa separação pra gente, entenderam? Pra defender essa teoria, pra defender essa tese em Descartes, ele vai fazer aí uma divisão de argumentos, que a gente vai falar aqui, ele vai dividir aí em argumentos, o argumento modal e o argumento divisível, que a gente vai falar aqui, que é, basicamente ele vai tentar colocar na prática pra mostrar pra gente o porquê que mente e corpo são coisas diferentes, não são formados pela mesma substância, entenderam? O argumento modal, ele é basicamente isso que a gente já falou. Ele é essa ideia de você acreditar que você existe, pois a sua consciência está ativa, certo? Esse é um argumento que a nossa consciência não para, de certa forma. Então, ela está sempre ativa, para o Descartes, nós temos a consciência de que existimos. O nosso corpo, a gente já não consegue ter essa certeza da existência dele. Lembrando que pra Descartes, como são coisas diferentes, é possível existir na consciência, sabe? É possível existir na consciência, diferente de outros autores que já vieram, ou que vieram depois, que alguns vão defender que com a morte, com o falecimento do seu corpo, ele deixa de funcionar, a sua mente também deixa de existir, entre outras coisas. Logicamente, vocês vão perceber, muitas pessoas vão perceber, que até você tem uma influência, até mesmo, não dá pra não dizer, até cristã na questão da imortalidade da alma, certo? Que eu acho que é muito importante. Entre outras coisas, logicamente, né? Agora, um outro argumento utilizado pelo Descartes, que é o argumento da divisibilidade, também é bem interessante de destacar essa aula, acaba não sendo tão grande assim, vocês percebem, né? O que seria o argumento da divisibilidade? O Descartes, ele vai colocar, tentar estudar mente e corpo. Para ele, o nosso corpo, ele é divisível. Atenção! O nosso corpo é divisível. Se você perde um membro do seu corpo, seu braço é amputado, ele não vai nascer de novo. Se dividiu. O seu corpo se dividiu. Diferente da nossa mente. Para o Descartes, a nossa mente não é divisível. Agora, uma coisa é muito importante destacar aqui, gente, que pode ter alguém agora, não tô falando que tem, tá? Mas pode ter alguém falando. Mas, professor, mas olha só, se uma lagartixa corta um rabo dela, nasce de novo. Calma. O Descartes tá falando de ser humano. Isso tudo que a gente tá falando, sobre a relação corpo e mente, essa ideia da consciência, a mente, para o Descartes, é para os seres humanos. Nós, seres humanos, temos consciência. Diferente dos animais irracionais. Irracionais. Então, pra ele, nós temos consciência. Se cortou o dedo mindinho seu, ele não vai nascer de novo. Cortou a minha cabeça, a minha cabeça não vai crescer de novo. Entenderam? Então, ah, mas aí você pode falar cabelo, unha, ou sei lá o quê. Mas aí são outras questões. Eu tô falando de membros do corpo. Então, pro Descartes, o corpo é divisível. Já a mente não se divide. Logicamente que a ideia de Descartes, apesar de ser muito importante, gente, ela não para no tempo e fica ali e se transforma numa grande verdade absoluta. Porque o Descartes não defendia isso. Era uma defesa dele, dessa tese, mas logicamente que ele tá lá no século XVI. Vai ser questionado pelo fisicalismo, a própria questão da saúde mental, a psiquiatria, que vai trabalhar com conceitos, inclusive, de dupla personalidade, ou transtorno dissociativo de personalidade, pode questionar essas questões de falar que a mente não se divide, certo? Mas a ideia do Descartes é essa, de falar o corpo se divide, a alma não se divide. Ele tá tentando fazer isso pra mostrar pra gente o quanto que são conceitos que são substâncias diferentes. Tá, mas a gente foca muito, quando a gente vai falar disso, da mente, né? Ah, porque a mente não se divide, porque a mente é diferente do corpo. A mente, a impressão que dá é que a mente é superior ao corpo, porque a mente continua, a mente é a certeza de que você existe, penso, logo, existo. Mas e o corpo? O corpo, pra René Descartes, ele também vai fazer um estudo à sua época, ele vai tentar observar mecanismos, máquinas, robôs. Dizem, ah, mas robôs, século XVI, os autômatos, sabe? Os autômatas, ou robôs simples, né? Não pensa no robô lá no século XVII, XVII, desculpem, e pensa no robô comum hoje. Mas ele observa máquinas, tudo que se tem ali, um moinho de vento, um moinho de água, mas principalmente robôs mesmo, que têm funções, inclusive, algumas lúdicas, ali no século XVII, de madeira, ele observa que alguns robôs, eles se movimentam. E ele vai tentar fazer essa relação com o nosso corpo humano. Que o robô se movimenta, e que o robô, ele... Só que ele percebe que esse movimento do robô, ele se dá muitas vezes por conta de tubulação de ar, de água, certo? E que se não for essa tubulação, se não for essa ideia, essa tubulação do robô, basicamente você não tem... O robô não se mexe, né? O robô não vai se mexer. Os movimentos simples que os robôs poderiam fazer, se não tivesse a passagem da água ali. E aí ele fala, olha, o nosso corpo, ele não é só assim. O nosso corpo humano, ele é mais complexo do que simplesmente depender dessa água. Ele vai defender a ideia de que a gente pode se movimentar por causa da água. Imagina um corpo de um cadáver, um cadáver, um morto. Se ele tiver... Acabou de morrer, está ali parado, começa a cair uma água, um tanto de água nele, ele vai se movimentar, logicamente. Só que a gente está falando da questão, por exemplo, viva, por exemplo. Ele percebe, o Descartes percebe, que nós também somos, o nosso corpo também se movimenta por estímulos externos, mas que não são necessariamente só, por exemplo, esse exemplo da água que eu estou passando para vocês. Mas como assim estímulos externos? Reflexos. Então, por exemplo, se uma pessoa chega... Vocês já viram esses vídeos de celular? São exemplos que eu dou, mas que todo mundo conhece. Porque às vezes tem um cara batendo bola, basquete, eu acompanho muito isso, porque vocês sabem que eu acompanho muito basquete, NBA. O cara está batendo bola, você está vendo um vídeo. O que o cara fez? Está batendo bola, batendo bola, batendo bola, batendo bola. Aí ele vai arremessar e joga na câmera. Você já viu? Você está assistindo com o celular, você faz assim? Aquilo teve proximidade com você? Aquilo chegou até você? Essa bola estava perto de você ou ela estava no virtual? Estou dando um exemplo para a atualidade. Mas eu me movimentei. E segundo Descartes, o corpo pode se movimentar independente da nossa vontade também. Como é esse caso. É algo que ele vai chamar, que ele vai nominar como a teoria de atos de reflexos. Então é bem interessante de se pensar nesse sentido. Só que, assim, uma coisa também que eu quero destacar, que apesar da gente fazer essa diferenciação em Descartes de alma de um lado, corpo de um outro, ou alma e corpo sendo substâncias diferentes e separadas, ter essa dualidade, a alma ainda assim está ligada ao corpo enquanto estivermos vivos. Isso é muito importante de se destacar, que essa alma, inclusive, a alma, mente, né? Vamos pensar em mente, que acho que é muito mais tranquilo. Mente está ligada ao corpo enquanto a gente estiver vivo e ela faz os estímulos também para o nosso corpo se movimentar. Agora, gente, passando aqui para duas imagens, eu tenho duas ilustrações aqui do Descartes com uma explicação sobre essas duas imagens aqui para vocês. Vocês estão vendo aí uma das imagens e eu vou ler o texto do Descartes para a gente entender o que ele está querendo dizer sobre esse texto. Então, alguém aí batendo um sino, alguma coisa aí fora, não ligue. Prestem bem atenção. Como aqui pode-se supor o que faz o tubo 8 se voltar antes para o ponto B do que para qualquer outro é somente o fato de que os Espíritos que saem desse ponto devem com mais força para ele do que para outros. O ponto 8, para quem não estiver conseguindo enxergar, é um tubozinho que está saindo ali da cabeça da figura, tá? Ele está chegando ao braço. E aí ele está mostrando o ponto B ali, ele está apontando o ponto B ali, certo? Então vamos lá. Isso dará ocasião à alma de sentir que o braço se volta para o objeto, contato contanto que ela já esteja nessa máquina, como eu suporei mais adiante. Ora, é preciso pensar que todos os pontos da glândula para os quais o tubo 8 pode estar voltado, acredito eu que o que ele esteja falando da glândula é essa parte já lá dentro que vocês podem ver e que é ali que está a mente, tá? E ela está funcionando ali como um grande mecanismo para o corpo, né? Deixa eu pegar aqui. É preciso que todos os pontos correspondem a tal forma que todos os lugares aos quais o braço... Ah, tá. Ora, é preciso pensar que... Ah, tá. Eu perdi aqui. A voltada corresponde de tal forma que todos os lugares para os quais o braço marcado com o 7 pode estar, que a causa desse braço estar voltado agora para o objeto B. Se deve ao fato de que esse tubo estar voltado para o ponto B da glândula. Ah, já li isso, né? Se os espíritos mudam seu curso direcionando o tubo para algum outro ponto da glândula, por exemplo, para C, os pequenos filetes 8 e 7, é que a gente tem que ficar olhando ali o que é 8 e o que é 7, né? Os pequenos filetes 8 e 7 que saem de suas proximidades vão para os músculos desse braço, mudando de posição pelo mesmo processo, estreitando alguns pontos do cérebro que estão voltados para D, alargando outros. Pode parecer um pouco complexo pela explicação do Descartes, mas o que ele está querendo dizer é que os nossos estímulos, o nosso corpo está se movimentando pela glândula, pela nossa mente aqui, que ele está falando de alma. Tem uma outra imagem que eu acho que é muito mais prática de se pensar, deixa eu tentar aumentar essa imagem aqui para vocês, que eu acho que é muito mais prática de se pensar em Descartes, e eu vou ler o texto também. Eu quero já, antes de ler, reparem que você tem uma fogueira, que você tem ali A, é a fogueira, B está no pé do sujeito, que está ali do lado da fogueira, e F está aqui, seria a glândula ou seria a mente do sujeito. Olha só. Se o fogo se encontra perto... Se o fogo A... Mas está difícil hoje, hein? Se o fogo A se encontra perto do pé, B, como é o caso, as pequenas partes desse fogo, que se movem como sabeis, que se movem como sabeis, muito rapidamente, tem força de mover consigo o lugar da pele desse pé que elas tocam. E por esse meio, ao puxar o pequeno filete C... Não estou enxergando o C na imagem. Ah, o pequeno filete C seria... Então, esse tubo... Dá pra ver aqui? Está bem aqui na espinhal. Esse tubo que vai ligar F até o B lá embaixo. Olha só que viagem, hein, Descartes? Por que você faz isso com a gente? Puxar o pequeno filete C. Que voz... Voz verdes estar ligados a ele. Elas abrem no mesmo instante a entrada do poro. D. Aí você quebra as pernas, ô, Descartes. Existe o poro, deve estar na pele do sujeito, e é o poro D, que eu não estou enxergando aqui, tá? Essa ilustração é do Descartes, tá? Só pra constar. E no qual o pequeno filete termina, da mesma forma que puxando uma das pontas da corda, se faz soar ao mesmo tempo o sino que pende da outra extremidade. Ora, estando assim, aberta a entrada do poro ou pequeno conduto. Os espíritos animados, olha só, entrando na mente, da concavidade F, por aí entram e são, por intermédio dela, levados à parte para os músculos que servem para retirar esse pé do fogo. Parte para aqueles que servem para voltar os olhos e a cabeça para observá-lo. E parte para aqueles que servem para avançar as mãos e dobrar todo o corpo para defendê-lo. Então ele está falando que os estímulos lá do F da mente, começam, eles partem pra olhar o fogo e também para retirar naquela ação rápida, direta, aquele reflexo ou ação, teoria da ação e do reflexo. Certo? É bem interessante de se pensar isso, apesar do que, o que eu tenho que falar para vocês, é que logicamente que a medicina, a fisiologia, vai estudar e vai falar, ó, Dekar não está certo em vários aspectos, por isso isso e isso. Mas a gente está falando de um homem no século XVII elaborando uma teoria sobre relação entre mente e corpo, tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham curtido. Essa explicação em Dekar, ela não é complicada de se entender, pelo menos eu acho. Mas os próprios textos do Dekar, eles são um pouco mais complexos, a leitura é mais complexa, né? A didática do Dekar não é uma didática tão simples. É simples, mas uma simplicidade para o século XVII, logicamente. Ou para alguma pessoa, por exemplo, da área de saúde, saúde mental, que logicamente que é muito mais fácil, né? Eu sou um simples professor, mas eu acho que deu para entender, deu para a gente colocar aqui essa dualidade entre corpo e alma, certo? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!